Pessoal, nesse vídeo eu vou te falar 10 curiosidades sobre o mundo do Jiu-Jitsu, então bora lá! Pessoal, lembrando, para não perder mais vídeo como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho bem rapidinho, no começo do vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, então bora para o vídeo! Pessoal, eu listei aqui as 10 curiosidades mais interessantes que eu achei do Jiu-Jitsu, certo? Tem várias outras, mas eu listei 10 aqui para esse vídeo. Depois, se vocês gostarem muito, deixem nos comentários também, é um curiosidade que você souber. E eu não botei aqui no vídeo, que eu posso botar na parte 2, tá bom? Vamos para a primeira! A primeira, pessoal, aos seus 15 anos de idade, Carlos Gracie começou a aprender Jiu-Jitsu. A segunda é, esses são os 5 irmãos Gracie que iniciaram o Jiu-Jitsu no Brasil. Carlos, Osvaldo, Gastão, Jorge e Hélio Gracie. Na terceira, tá? Antes, só usavam a meia guarda para repor a guarda fechada, né? Para repor a guarda fechada. Quem começou a utilizar ela para raspar foi o Roberto Gordo Corrêa, certo? Nos anos 90. Quarta, em um treino de Jiu-Jitsu você gasta entre 150 a 1500 calorias, dependendo do seu desempenho durante o treino, né? Quanto mais duro no treino, mais você gasta caloria. Quinto, o UFC foi criado por Roryon Gracie, né? Que hoje é faixa vermelha, nono grau. Ele é o filho mais velho do grande mestre Hélio Gracie. Na sexta, Carlos Gracie teve 21 filhos e Hélio Gracie teve 9 filhos. Na sétima, a finalização Golgoplata foi inventada por Nino Schemble nos anos 2000. O golpe triângulo já existia no Niwaza do Judô, mas, pelo que sabemos, Halls Gracie viveu um livro antigo de Judô e começou a usar no Jiu-Jitsu. BJ Penni começou a treinar Jiu-Jitsu em 1997. Em 2000, três anos depois, ele recebeu a faixa preta das mãos do André Perdineiras. Décimo, a primeira academia Gracie Jiu-Jitsu foi inaugurada por Carlos Gracie em 1925. Certo, pessoal? Ó, listei aí 10 curiosidades. Porque é sempre bom, tanto pra quem já é veterano no Jiu-Jitsu, como pra quem é iniciante, melhor dizendo, já saber essas curiosidades no Jiu-Jitsu. Porque sempre é... não é demais saber, né, pessoal? Sempre conhecimento é válido, tá bom? Então, pessoal, comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo. Se quiser a parte 2, comenta aqui também que eu trago mais 10 curiosidades, tá bom? E mais uma vez, não se inscreveu no canal. Se não se inscreveu no começo, já se inscreve aqui. E fortalece muito, certo? Se inscreve aí no canal. Deixa o like também, muito importante. Quando eu vejo muito like de vocês, eu me motivo muito a fazer mais vídeos pra vocês. Também, todas as minhas redes sociais, tá aqui na descrição. Instagram, Facebook, vai lá, dá uma olhada. Tem coisa que eu posto lá do meu dia a dia de treino, competição, que eu não posto aqui no YouTube. Então, fica ligado lá. E também, todos os patrocinadores que apareceram aí durante o vídeo, tá aqui na descrição o link do Instagram deles. Vai lá, segue eles, dá uma olhada pra eles. Estou sempre me ajudando nas competições de jiu-jitsu. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Usss!